O segundo filme de como treinar o seu dragão apresentou uma infinidade de espécies que ninguém conhecia, começando pelos principais indo até o santuário, o lugar em que vimos pela primeira vez a diversidade que esse filme trouxe pra nós. Inclusive nele conhecemos o grande besta implacável, mas um dragão que muita gente gosta e também apareceu foi o Pula-nuvem, o dragão da Valca que é um corta-tempestades e teve um papel importante na história. Eu já fiz um vídeo sobre ele há muito tempo atrás e hoje eu vou estar fazendo um remake dessa espécie, com mais informações e curiosidades. E espero que gostem e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Pula-nuvem, um dragão praticamente lendário nesse universo. Ele apareceu pela primeira vez no segundo filme da franquia e desde então passou a fazer parte da história. Retornando lá no terceiro filme, embora quase não teve muita participação. Afinal, ele ganhou mais destaque durante o seu surgimento lá quando a Valca apareceu. Porém, ele também teve uma boa relevância e pode ser visto também nos jogos da franquia. Além de ser mostrado nas HQs desse universo. Um detalhe bem legal é que o Pula-nuvem foi o único corta-tempestades que apareceu. Ou seja, durante toda a história não vimos mais nenhum exemplar. Em relação à aparência, ele já é fora da curva. Pois todo o seu visual foi inspirado em uma coruja e sua estrutura ficou bem parecida com esse animal. Portanto, não sabemos exatamente qual espécie de coruja foi utilizada. É notável que ele tem uma formação uniforme de escamas e uma coloração em tons de vermelho, bege e marrom. Basicamente, ele tem uma cor singular, sendo mais um motivo de ser único em toda a franquia. Além de possuir dois pares de asa e uma cabeça achatada, com dois chifres na testa que se estendem pra fora. Inclusive, ele tem muitos detalhes ao longo do rosto que fazem referência à coruja. Principalmente os olhos amarelados e o formato do rosto. Em questão da estrutura corporal, ele é robusto e possui duas pernas. Onde, pra se movimentar, o Pula-nuvem utiliza suas garras que servem de apoio pra ele. No mais, é notável alguns espinhos ao longo da costa e uma cauda alongada com três nadadeiras. Revelando que o visual do Pula-nuvem é diferenciado e todo esse conjunto torna ele um dragão com muita presença. Principalmente por conta do semblante fechado. Uma curiosidade que ninguém sabia é que nas artes conceituais o Pula-nuvem parecia um estridente vermelho e só ganhou essa forma bem depois. Coloca aí nos comentários se você prefere esse Pula-nuvem antigo ou a versão final dele. Eu, pelo menos, acho ele muito bonito visualmente e com certeza os produtores acertaram na sua criação. A espécie Corta-tempestades pertence à classe afiada, embora seus poderes sejam voltados à capacidade corporal. Ou seja, mesmo não possuindo quase nada relacionado a espinhos, a espécie ganhou essa classificação. Bom, o Pula-nuvem é muito rápido e tem uma agilidade muito além. Podendo atingir enormes velocidades no céu, mesmo com seu corpo pesado. Afinal, seus dois pares de asa fornecem uma estabilidade muito boa, permitindo ele ter um desempenho elevado no céu, realizando curvas e manobras com muita facilidade. Vale dizer que a Valka estudou as capacidades dele muito a fundo e durante o segundo filme a gente viu seu potencial. Onde o Pula-nuvem facilmente emerge à superfície e fica planando sem nenhum problema. É como se ele fosse criado pra voar. Por isso, eu acho que ele deveria fazer parte da classe rastreadora ou até mesmo da classe brasa. Pois, além dessa incrível habilidade no céu, o Pula-nuvem tem um poder de fogo devastador. Podendo emitir explosões de fogo que se projetam em forma de tornado. Semelhante ao disparo do Tufão-merangue, só que em proporções menores. Aliás, o Pula-nuvem conseguiu incendiar a casa da Valka em poucos segundos. Ele também tem uma força corporal de respeito e ao combinar todas suas habilidades, se torna um dragão muito preparado. Não é à toa que a Valka viu um potencial a mais nele e o próprio Pula-nuvem escolheu ela pra ser a guardiã. Revelando que essa espécie é muito inteligente e sabe quando tá em perigo ou não. É como se fosse um sentido em que eles identificam a ameaça ao redor. Detalhe muito legal que até mesmo Banguela possui. Agora, um fator que vimos no terceiro filme é a resistência. O Pula-nuvem provou aguentar diversos ataques sem demonstrar sinais de exaustão. É claro que no segundo filme a gente já tinha visto isso, mas no terceiro filme tivemos a confirmação. Ou seja, como se tudo não bastasse, o Pula-nuvem certamente é muito forte, mesmo em situações de risco se sobressai. Em relação às fraquezas, ele quase não tem. Portanto, assim como a maioria, essa criatura não é imune a venenos, mas precisamente o do ferrão letal. E então, se for atingido por uma ferroada ou ter algum contato com o veneno, vai ficar desorientado. Mas não é algo assustador, até porque um tempo depois ele já se recupera. O Pula-nuvem é um dragão de porte grande e na versão adulta pode medir cerca de 9 metros de comprimento e 14 metros de envergadura. De acordo com as medidas oficiais que revelaram. Como todos sabem, ele pertence a uma espécie tranquila e seu habitat natural são locais gelados e florestas. E embora o Pula-nuvem tenha passado quase sua vida inteira no santuário. Outra curiosidade é que vimos ele atacando a ilha de Berk em uma lembrança da Valca. Mas isso não faz sentido, já que os ataques eram feitos pelos dragões da Morte Rubra e o Pula-nuvem servia ao besta implacável. Talvez tenha sido um furo no roteiro ou simplesmente ele pertencia a outro bando antes de conhecer o Grande Rei. Enfim, essa espécie não é agressiva e como foi mostrado, a principal missão dela é proteger. Com isso, um corta-tempestades pode ser treinado, embora seja bastante difícil. Pois é preciso muita confiança e tempo até ele entender que você não é nenhum tipo de ameaça. Em relação à personalidade, esse dragão é orgulhoso e muito confiante. Por isso, é notável que o Pula-nuvem é mais reservado e não gosta de muita interação. Por isso, não costuma ter contato com outras espécies. E embora quando é necessário, ele faz de tudo pra ajudar. Lembram que eu falei que essa espécie foi inspirada em uma coruja? E então, os produtores manteram isso a sério e até deram a ele a capacidade de girar a cabeça a cerca de 180 graus. Revelando que mesmo mantendo a postura o tempo todo, em alguns momentos ele demonstra curiosidade e quando se interessa em algo, presta bastante atenção. Detalhe que destaca a espécie, até porque os cortas-tempestades são muito observadores. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse guia sobre o Pula-nuvem. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pra não perder nenhuma novidade. Pra quem quiser, minhas redes sociais vão estar aí na tela agora. Instagram, TikTok e o meu servidor no Discord. Que vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o link do Seja Membro. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.